O meu nome é Gustavo Guzmão, eu sou de São Paulo, nasci e criado na cidade. A fotografia começou a entrar na minha vida nos últimos 5, 6, 7 anos atrás. Eu morei nas Filipinas um tempo e eu já estava buscando fazer projetos fotográficos. Como eu morava em Manila, eu descobri que existia a história do Lima. As pessoas moravam no cemitério, mais de 6 mil pessoas. E como eu estava buscando uma história para contar, eu acho que aquela história caiu como quase uma bomba. Porque era uma história muito forte. E aí eu me interessei pela ideia. O Limbus é um tema que mexe com muita coisa. Ele mexe com religião, ele mexe com a vida, com a morte, com as relações humanas, a superpopulação. São vários temas envolvidos no Limbus. A partir de onde você começa a frequentar um lugar que as pessoas moram lá. As pessoas estão no bar, que as pessoas estão jogando vôlei. Que existem ossadas jogadas no meio das crianças. Você começa a romper uma fronteira ali que muda muita coisa na sua vida no sentido religioso. Porque é um mundo muito à parte. É um lugar que é quase um descaso. As pessoas estão lá há muito tempo, há mais de 30 anos. E elas estão à mercê de uma vida muito no limite da miséria, de drogas, de tudo. E sobrevivendo. E no lugar que a gente tem a vida e a morte, que seria o limbo. Eu me propus a fotografar com uma lente só. Numa pegada mais forte do jornalismo. As coisas acontecendo no dia a dia. Eu fui fotografando no meu instinto natural de contar aquela história. Não tinha nada super conceitual. Eu sabia que tinha uma história a ser contada. Então eu fui nesse feeling e ao mesmo tempo fui entendendo durante o caminho o que era essa história. Os túmulos são aquelas gavetas onde as pessoas pagam para enterrar os entes queridos ali. E deixam durante 5 anos. Depois de 5 anos, se você não pagar para manter aquela ossada lá dentro. Eles tiram. E aí eles pegam essa ossada. O que eles fazem? Ou eles deixam o jogado num canto. Ou eles atiram aquela ossada lá de baixo. Por cima dos túmulos. Atrás dele. Para esconder. Para não ficar jogado no chão. Então aquele dia que ele falou. Cara, eu vou te mostrar um lugar lá em cima. Que eu não levo muita gente. A gente subiu. Era super alto. E a hora que eu cheguei lá foi muito chocante. Foi muito impactante. Naturalmente ele estava ali como se fosse uma coisa diária. Que ele vai ali sempre fumar um cigarro e tal. Então aquilo foi muito chocante para mim. E eu nunca esqueço. Aquelas crianças estavam, na verdade, não eram da família. Elas eram umas crianças que moravam no cemitério. E elas estavam pedindo dinheiro para a família. E aí chegou um momento que parou o caixão. A mãe ia dar uma última olhada na criança. E aí abriram. E as crianças olharam. Assim, teve aquele momento. Aquela foi a primeira foto que eu tirei no primeiro dia que começou o projeto. Eu estava fotografando um outro enterro aqui. Eu comecei a ouvir uma mãe gritando muito alto. E quando eu virei. Era aquela cena que tinha um cara segurando ela. E o filho tinha acabado de ser enterrado. E tinha uma criancinha olhando. Essa criancinha é do cemitério. Ela mora lá. E ela estava olhando essa cena toda. E rolou aquele momento. Aquela foto. Aquele instante ali. Realizar a exposição foi um marco. Porque eu nunca tinha botado fé num projeto meu. Eu nunca achei que ia conseguir contar essa história. Do jeito que eu contei aqui no mês da exposição. Hoje eu me vejo mais confiante na minha fotografia. Eu já consegui contar essa história. Eu quero contar uma história maior. Dar um passo maior. Como eu posso mudar certa realidade com outro projeto. Essa exposição me motivou a fazer coisas maiores. A construir projetos 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 maiores.